Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Este é um artigo em que há mais um aumento de impostos no caso sobre o alojamento local. E é um caso paradigmático, porque é verdade que o turismo tem sido uma das causas que justificam o nosso crescimento ao longo dos últimos anos e a verdade é que ainda no ano passado tivemos um recorde, segundo dados do INE, 17 milhões de turistas a passarem por Portugal. E uma das razões é, sem dúvida nenhuma, a criação do regime do alojamento local. Mas, tal como noutras áreas, se a área está a ter sucesso, se está a criar riqueza, se está a gerar postos de trabalho, a resposta que o Governo tem a dar é precisamente carregar com impostos. E este é mais um exemplo em que parece evidente que o Governo tem claramente um preconceito com o sucesso da iniciativa privada. Obrigada.